Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje vim mostrar esse lugar lindo e maravilhoso que é a Lagoa e a Orla de Araçatiba em Maricá. Gente, um lugar deslumbrante, maravilhoso para você ficar e pode também fazer sua caminhada, né? Aqui uma pracinha linda que eles fizeram há pouco tempo em frente ao deck do pôr do sol, que eu vou mostrar para vocês, que também as pessoas ficam direto participando de tudo que tem aqui. Olha aí gente, tem espaço de lazer, ainda tem espaço para você fazer sua ginástica, que tem bicicleta gratuita, em frente a essa lagoa linda e maravilhosa. E aqui já estou entrando no deck do pôr do sol, que já começa nesse balancinho lindo que fizeram aí para a recepção e para vocês tirarem fotos, bastante fotos mesmo. Muito lindo, tá vendo? Tem um deck ali também que eu vou mostrar para vocês. Gente, lugar maravilhoso, cheio de plantas, muitas plantas mesmo. E fora o visual, né? O visual da lagoa, muito lindo, é concorrido, hein? Fica muito cheio isso aqui. Hoje está vazio porque está cedo, está frio, está ventando, mas fica muito cheio no verão. Fica muita gente aqui usando tudo que tem direito. Está vendo? Olha só, gente, essa entradinha aqui. Olha o visual disso tudo. As choupanas, tudo muito bem bolado, muito bem feito. Quantas plantas. Isso aí não tinha nada, gente, foi feito tudo isso. As banquinhas para as pessoas sentarem e curtirem esse visual maravilhoso. Aqui, gente, tem aproximadamente 630 metros e a iluminação é bem fofinha, assim, suave. O lugar é numa das localizações mais lindas de Maricá e foi planejada para apreciação do pôr do sol e para reuniões sociais também. E aqui também, em frente a essa lagoa linda, em frente ao pôr do sol, no verão, a prefeitura coloca um palco flutuante e convida vários atores famosos para vir fazer shows para a gente. Muito bom, muito bom. Vem muita gente de vários lugares e vale a pena assistir. Imagine juntar esse espetáculo de lagoa, o pôr do sol, música. É muito bom, né, gente? É muito bom. Por isso, colocaram o nome desse evento de Pedacinho do Céu, que realmente é um pedacinho do céu. E aqui, embaixo do deck, plantaram muitas plantas lindas e exóticas, plantas de sombra e também de sol. Ficou muito lindo. Mais bancos, bastantes bancos para as pessoas sentarem e apreciar a lagoa. E olha o trabalho bem feito, a estrutura das madeiras, tudo bem elaborado, muito bem feito. Aqui uma escadaria bem feita também para a gente ir lá para o deck. E aqui um pergolado bem feito para reuniões sociais. Aqui as pessoas se reúnem, fazem festinhas, noivados, aniversários. É muito legal, gente. É um espaço bem amplo e dá para fazer. E aí E aí E aí já pensou sentar nesses banquinhos e apreciar essa beleza toda olha que coisa mais linda realmente escolheram bem o local para fazer esse deck maravilhoso do pôr do sol é o lugar mais lindo que tem aqui em Maricá vale a pena visitar e também pesquisar o dia dos shows no verão que vale a pena vir e também tem outros shows durante o ano que vale a pena você sempre pesquisar nos jornais para saber os dias e aqui gente olha quantas flores lindas são diversas plantas muitas plantas misturadas eu não canso de olhar são muitas aqui realmente é um lugar muito lindo muito maravilhoso e acolhedor as pessoas chegam e não querem mais sair e aqui um coqueiro lotado de coquinhos maduros olha aí a gente no balancinho aproveitando o restinho daqui desse pedaço dessa coisa linda desse deck muito show gente esse balanço aí são as fotos da gente muito legal né vale a pena vir aqui visitar bom então agora nós vamos nós vamos andar pela lagoa de Arasatiba toda a lagoa dela claro não pude fazer toda né porque é muito longa mas eu vou mostrar alguns pedaços para vocês é um visual divino né até ventando demais é lindo as casas na beira da lagoa árvores bem antigas já estavam aí não foram retiradas foram aproveitadas para embelezar mais ainda né esse local lindo tem muitas plantas nativas também que foram preservadas aqui os barquinhos né os pescadores aqui nessa lagoa gente ela é muito rica ela tem camarões tilápias tem vários porque é muito peixe para lembrar mas tem vários tipos de peixes e o camarão azul é o principal aqui está vendo as pessoas correm andam de bicicleta isso aqui não tinha nada nesse local gente está tudo revitalizado tudo muito lindo aí um agave também é uma planta nativa tem muitas aqui é planta de praia né de sol olha isso gente olha a beira dessa lagoa que coisa mais linda tudo muito bem trabalhado em pedras aqui os pássaros tem vários tipos de aves aqui esse aí eu quero quero você cansaria de olhar para esse esse visual aí acho que não né muito lindo aqui os artistas maricaense o Alexandre e Rosana fizeram essa escultura que se chama a sereia é muito linda e muito bem feita e aqui as pessoas vêm tirar fotos com ela assim como eu né vêm tirar minha foto também gente vale a pena é muito bonita ela é muito bem feita mesmo ela é uma das primeiras esculturas feitas aqui na lagoa de Arasatiba e essa árvore também merece ser registrada porque ela é muito antiga aqui no bairro de Arasatiba olha quanto verde muito verde e aqui chegamos na orla de Arasatiba que também está toda revitalizada muito linda fizeram um deck aí maravilhoso também e tem uma barraca de peixes né para você comprar os peixes e um lindo parque para as crianças se divertirem e uma área de alimentação que vende cachorro quente hambúrguer o que você quiser e olha esse deck lindo que fizeram aqui onde as garças ficam perto da barraca do peixe claro né eles ficam jogando os restos e elas ficam rondando a área só esperando depois vou mostrar para vocês o espetáculo que elas fizeram por causa dos peixes e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Gente, olha o espetáculo das garças. Olha só como elas ficam doidas. Todas elas esperando o peixe que o pescador vai jogar. Vale a pena a gente vir aqui visitar. É uma cidade linda. Arasatiba é linda. Maricá é linda. Está tudo lindo demais. Olha só, que espetáculo. Inesquecível e impagável da memória. E as garças fazendo a graça delas. Olha que espetáculo. E aqui os pescadores vão jogar mais um pouco de peixe e olha que coisa mais legal, gente. São muito bagunceiros. Um espetáculo à parte. Agora o vendedor de peixe jogou o resto de peixe. Olha que espetáculo, gente. Muito lindo. E aqui tem as esculturas de areia feita pelos artistas maricaenses. Também, gente, muito perfeito e muito preservado, conservado. Aí a sereia. Aqui a igreja é da padroeira de Maricá que é a Nossa Senhora do Amparo. E a garça lá atrás foi feita pelos artistas também maricaenses, o Alexandre e a Rosana. Linda, né? Olha que bem feita. E gigante. E em frente a essa lagoa linda e maravilhosa é montada também a árvore de Natal gigante, a maior de todas de Maricá. E aqui é a árvore nativa de Maricá, a pau-jacaré, que ninguém pode encostar a mão porque é cheia de espetos. e aqui é a pitangueira, a árvore nativa também de Maricá com seus frutos maravilhosos. Agora estamos voltando, estou mostrando para vocês mais um pouquinho dessa coisa linda dessa lagoa. Muita paz, né gente? Muita paz. É sempre assim, esse sossego, essa tranquilidade. Muita paz. Muita paz. Muita paz. É. Amém. Muita paz. Muita paz. e eu não podia deixar de mostrar para vocês o maravilhoso pôr do sol que deu origem ao nome do deck pôr do sol e se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse se inscreva no meu canal ative o sininho das notificações que sempre vou trazer coisas lindas para vocês e fiquem aí com esse maravilhoso visual espero que vocês venham aqui e assistam de perto maricá, lagoa de araçativa, pôr do sol, tudo de bom beijos, fiquem com Deus Música